Hey pessoal! O vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês, é de uma base que eu tô usando há algum tempo já e essa base é a base líquida da Mary Kay, é da linha Et Play e ela tem efeito matte. Essa base ela vem com seis tipos de cores diferentes, então sendo três para peles mais claras e três para as mais escuras. O que a base promete? É apropriado para todos os tipos de pele, ajuda a controlar o excesso de brilho e oleosidade por oito horas e é livre de óleo e fragrância. Isso tudo tá escrito aqui atrás da embalagem, tá? Essa base é uma base de cobertura leve pra média, ela não é alta cobertura. Aqui atrás vem especificado também a minha cor, é Very Light. Confesso que quando eu peguei essa base, eu achei que ela não ia ficar boa em mim porque eu achei ela um pouquinho escura demais, amarelada demais. Mas olha, conforme vai passando, ela vai ficando da cor da minha pele, então não é de tudo ruim. Inclusive eu tô usando ela, né? Então não tem nenhuma divisória aqui das cores. Eu acho que assim, a durabilidade dela é menos que oito horas. Por exemplo, eu saio de casa às sete da manhã, então eu passo maquiagem, eu passo ela e daí eu volto meio dia pra casa e eu sinto a necessidade de retocar a maquiagem. Assim, ela tá boa ainda, mas não tanto quanto quando eu passei, entendeu? Eu sinto a necessidade de retocar ela. Mas tudo bem, dura algumas horas aí que é ótimo. A embalagem é em forma de bisnaguinha e vem com essas linhas aqui pra mostrar a cor do produto, o que facilita muito na hora de você comprar. Um ponto negativo dessa base é que ela é muito líquida, então se você abre, deixa ela muito tempo assim, ó, ela vaza, ela vai vazando, ó. Então tem que sempre deixar desse jeito, o que não é ideal, né? Porque se ela é em forma de bisnaguinha, você nem deixa ela virada assim, né? Mas tudo bem. Eu acho ela muito líquida, então ela vaza bastante e daí fica essa melequeira aqui, ó, fica esse negócio feio. Mas nada que a gente arrume depois, a gente limpe, né, passa um paninho ali, tá tudo certo. Mas tem que tomar muito cuidado pra não desperdiçar, né, porque isso também pode acontecer. Mas por ela ser muito líquida, é de fácil aplicação, ela é bem fluida, então você consegue passar ela rápido e quando ela seca, ela deixa o aspecto bem matificado mesmo. Tipo assim, não deixa sua pele totalmente seca, não, ela deixa bem aveludadinha. Essa base custa em torno de 50 reais e vem 29ml nela. Eu achei um preço ok pra esse tanto de produto. Tem produto com muito menos aí, mais caro que isso. Então eu achei um produto ok. E também porque dá uma cobertura bem boa. De uma nota de 1 a 5, eu daria 4, porque, assim, eu gostei realmente da cobertura dela, mas o que me incomodou muito foi ela ser muito líquida e poder desperdiçar o produto ficando desse jeito aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês sobre a base, se você já usou, se não, se você pensa em usar. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva aqui embaixo no meu canal, compartilhe nas redes sociais e também não se esquece de conferir a minha página do Facebook, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e eu também tô participando do desafio Renzi. Se você puder votar em mim lá, vai estar tudo especificado aqui na descrição como você tem que fazer, tá bom? Amanda que fez!